Boa noite Marina, boa noite pra você que nos assiste, nos acompanha, noite de quinta-feira E a gente vem trazendo agora as informações atualizadas da área da segurança pública O resumo já foi feito, a gente pode destacar algumas ações que aconteceram nas últimas horas E que é destaque na sua noite de quinta-feira aqui pela Lagoa TV Antes da gente trazer essas notícias, a gente convida você pra estar acessando as nossas redes sociais Nosso canal no Youtube, pesquisa lá Daniel Carvalho, Lagoa TV A gente está pelo Facebook, a gente está pelo site Estamos em todas essas plataformas onde você pode estar acompanhando a gente Lembrando sempre que você também pode compartilhar você pelo Facebook Pode compartilhar pra que mais pessoas possam saber das novidades atualizadas aqui de Lagoa Vermelha Aqui da região norte do estado Na nossa cidade, as últimas horas foram de ações realizadas pela Brigada Militar de Patrulhamento Foi atendido um furto-arrombamento na Escola Diógenes Euclides da Cunha Na Escola CIEP, no bairro São Sebastião Foi levado um computador, monitor, CPU, mouse, teclado, extensão Foi levado 16 cestas básicas que estavam em um dos cômodos da instituição O Brigado Militar também acabou atendendo um incêndio no bairro Suzana Na noite passada, esse incêndio acabou aí consumindo parte de uma residência Segundo as informações, o corpo de bombeiros atendeu A Brigada foi chamada pelo fato de que foi possivelmente um incêndio criminoso E a polícia trabalha pra tentar aí chegar aos autores Na tarde desta quinta-feira, a Brigada Militar acabou fazendo uma apreensão por tráfico de drogas No bairro Rodrigues Uma ação da polícia acabou resultando em duas pessoas presas Já o policiamento ambiental acabou realizando ações no interior do município Localidades de Capela do Alegrim, Faxinal, São Joaquim, Capão do Cedro Nesses locais onde foi realizado fiscalização na parte da noite A Patran, com a finalidade de coibir crimes ambientais, abgiatos, armas, drogas Entre outros ilícitos O trabalho ocorreu dentro da normalidade Não houve nenhuma prisão nas últimas horas O trânsito em Lagoa Vermelha, principalmente na BR-285 e na BR-470 Fluindo normalmente sem alterações A PRF realizando o trabalho, né? Sem nenhum acidente grave constatado O acidente foi registrado no trecho entre Tapejara e Charrua Foi ontem, no início da noite, uma colisão entre o veículo Fiat Uno e um caminhão Constellation Resultou em três pessoas que ficaram feridas Foi uma colisão traseira Segundo as informações, o veículo acabou parando sobre a via E acabou o caminhão que vinha logo atrás fazendo então essa colisão Jogando esse veículo para o outro lado da via Por sorte, não vinha ninguém no sentido oposto, né? Três pessoas que estavam no interior do Fiat Uno Com placas de Tapejara Acabaram sendo socorridas por SAMU E também bombeiros voluntários E encaminhados até o hospital local de Tapejara O hospital São João Nenhuma pessoa acabou aí Ficando ferida mais gravemente Acabaram recebendo atendimento médico E logo foram liberados Apenas uma correção O hospital Santo Antônio De Tapejara O nome do hospital Santo Antônio Fechamos por aqui Amanhã, sexta-feira A gente volta Nesse mesmo espaço Nesse mesmo horário Para atualizar E com o resumo da semana Aguardo você Um beijo no seu coração Até amanhã